Quando um jogador tá no banco e ele, de uma maneira errada, não quer aquecer, porque eu já fiz isso. Então eu não vou falar o que você tem que fazer e o que os jogadores deixam de fazer ou fazem. Eu já não quis aquecer e olha que eu fiquei muito pouco na reserva, mas pouquíssimo na minha carreira. Só que teve um dia que eu não quis aquecer e eu tava errado. O que que aconteceu comigo? O treinador não botou eu no próximo jogo, eu fui cortado. Mas não teve agressão. Quando um cara como esse, um idiota, um imbecil, você é um idiota imbecil, porque você já fez isso no Olimpíada de Marseille. Covardemente, covardemente, que você dá um soco no torcedor que invadiu o estádio e você dá sem ele perceber. Você deu três tapas na cara do Pedro, na frente de todo mundo. Na hora que foi dentro do vestiário, você foi pra cima dele e o Gerson te pegou. Pô, eu sei de tudo, gente. Eu tenho informante do Brasil inteiro. E o Zona, então, vocês nem acreditam, hein? Jogador que foi o Zona, em Gruta Azul, no Sagitário, Lapim, Belém, eu sei tudo. E os jogadores todos do Flamengo ficaram horrorizados. E só no partido pra ignorância com ele, porque eles são muito mais inteligentes. Porque você não tem o que fazer isso. Ninguém tem o direito. E deu três tapas na cara. Você não faz isso com ninguém. E aí você foi mandado embora hoje. Eu não sei se o Jorge São Paulo vai ficar, se não vai ficar, o que vai acontecer. Isso não é problema meu. Dá um soco na boca do menino, que é o Pedro, que não faz mal pra ninguém. Que é jogador de Copa do Mundo. Que é reserva. E que não deveria ser reserva. Porque o único cara que fez ele jogar foi o Dorival Júnior. Só o Dorival Júnior. Ninguém mais colocou ele no Gabigol. Aí você se sente o direito de dar um soco na boca do jogador do Flamengo. Você vestir, voltar no outro dia com o agasalho do Flamengo. Que é do Zico. Desculpa. Aí você se sente o direito de dar um soco na boca. E outra coisa, foi mandado embora hoje. Porque os jogadores fizeram motim. Se você fosse dar treino amanhã, ninguém ia entrar. Ninguém ia entrar pra treinar com você. Porque o que você fez, no seu país, você não faz. E aqui não tem xenofobia, não. O que você faria se acontece uma coisa dessa? Bom, eu já tive jogador que saiu na porrada e eu mandei em segurança. Mas saíram na porrada. Eles saíram na porrada. Eu posso contar que eu tava em extrema quando aconteceu uma coisa dessa. Ah, vocês querem brigar? Briguem. Tá bom. Brigue. Saem na porrada. Não entra na segurança. Parece que não foi o caso. Não, o Pedro tava no telefone na mão. Não entra não. Não entra no segurança no meio. Isso é gestão de grupo. Não foi o caso. Tá lá saindo. O cara quer brigar? Beleza. Briga e sai pá, pá, pá. Quando acabou de brigar, aí tinha um de azar que tinha um quarto abre dentro do estádio, dentro do vestiário. Ele viu tudo. Falei, agora eu tô roubado. Eu tenho que falar. Aí eu falei, agora me prepara que vai vir todo mundo com microfone. Naquela época, você montava o microfone na tua boca mesmo. Negócio complicado. Aí eu virei e falei assim, olha aqui. Era vingança do Zé Paulo. Ele ia falar pra torcedor. Alguma hora a gente precisa se vingar, né? Quero falar pra você, o torcedor, que ele saiu na porrada aqui dentro do vestiário. Eu deixei. Não deixei segurança apartar, não. Só que eles estão escalados domingo. Pra julgar. Responsabilidade deles. Responsabilidade deles. Então, gestão, acontece o seguinte. Então, eu tô imaginando, vê se eu tô entendendo. Se acontece o que aconteceu. Não, não tem direito. E o Pedro vai pra cima do cara e sai na porrada com o cara. Não pode chegar nesse ponto. Não pode chegar nesse ponto. Não pode chegar nesse ponto. Só que assim, essa semana eu tive um problema aí que até falamos com a Marília sobre isso aí. Assim, existem dois lados. Não existe só um lado de vocês ou o meu lado. Claro. Existem dois lados. O meu direito termina quando começa o de vocês. De vocês termina quando começa os meus. Isso tem que ser respeitado. Só que não existe um respeito disso aí. Tá certo? Eu não tenho nada contra a imprensa. Eu entendo as críticas, as coisas que já aconteceram na minha vida. Toda gente entende que faz parte do meu meio, porque o meu meio é assim. Então tá bem. Cara, por que que o Sampaoli... Olha só, com todo respeito, não estou falando aqui. Estou falando de técnico. Por que que o Sampaoli tem que falar que o cara perdeu o gol e porque não fez o gol e não sei o quê? Com isso, ele jogou o rapaz contra o coisa que perdeu o jogo porque não fez o gol e não botou... Ele falou isso publicamente na entrevista? Não. Não, ele cobrou no vestiário. Cobrou no vestiário. Só que as pessoas... Então, quer dizer, essa coisa vai. Então eu tenho falado o seguinte aqui. Eu tenho falado que uma entrevista coletiva hoje, eu falei sobre isso aí, nesse... Cara, ela é a mesma de quando eu cheguei, a mesma que é hoje. O que que você achou do time? Você podia falar o que aconteceu no time? Por que que você ficou? Porque não tem nada a ver, Neto. Preste atenção. Nós estamos num... Você não quer dar o... Não, não, nós acabamos...